Fala galera, Sargento Rock1967, essa é a parte que a gente não vai cortar, vocês vão escutar a gente começando antes. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer, nós Nerdcast número 16, falando da E3. O que que rolou? Então a gente vai começar pela parte mais complicada, tá? A gente vai começar falando das expectativas que a gente botou aqui antes da E3. Cadê se eu achar, né? Porque pelo visto, eu não vou achar nada, tá brava aqui. Eu achei que ele ia começar apresentando a gente, Julião, mas pelo visto, vai tocar o pouquinho sozinho, né? É, foi mal, peraí, né? Eu acho que eu esqueci de apresentar meus parceiros hoje, foi mal aí, gente. É quanto tempo que eu não faço isso que eu já tô perdendo, cara, perdendo o hábito, isso tá mal, né? Isso tá ficando ruim. Bom, vamos lá, a minha esquerda, Julião, diretamente de Coaraci. Alô, alô, salve, salve. E a minha direita, diretamente de São Paulo. E esse pé é redondo. Diretamente de São Paulo, pra vocês verem como meu tórax é largo. Cris, diretamente de São Paulo. Fala, galera, tudo bom? Isso é um tórax definido, né? Ele vai de ponta a outra do país. Osasco não é São Paulo, não. Osasco não é São Paulo, mas o Cris não mora em Osasco, Zé. Tá doido? Tá louco? Bom, vamos lá. O Felipe, o Ômega WPNX, tinha feito várias apostas aqui. E ele tava começando a achar que um monte delas ia entrar em Beto Royal. E ele acertou, né? Várias entraram em Beto Royal. Mas não todas, como todo mundo também achou. Ah, Forza não teve Beto Royal. É, Forza não teve Beto Royal. FIFA não teve Beto Royal. Eu vou te falar. Eu fiquei satisfeito com a C3, porque eu achei que ia ter muito mais Beto Royal. Ia ter assim, tanto jogo de Beto Royal, quanto com jogos forçados de Beto Royal. Tipo uns FIFA da vida. Eu não achei que teve tanto Beto Royal, cara. Teve do COD, que já era esperado. Teve do Battlefield, que já era esperado. Também. Teve um dos índices que a Microsoft apresentou, era um Beto Royal. Teve o que mais, cara? Não teve tanta coisa acontecendo. Não teve muito não, cara. Realmente não teve. Ele tava esperando a noite. O GGPA tá falando. Não teve por enquanto. Tudo bem, gente. O Gear 5, pode ser que tenha um Beto Royal. O Rafa Sansu tá falando. O Fear the Wolves era um Beto Royal. Era o Beto Royal. E aquele outro da Microsoft, que eles apresentaram, que era... Putz, eu tô tentando lembrar que é meio numa zona radioativa. Sim. Sim. É uma palavra o nome do jogo, só. É o... Rapaz, até me passaram o nome do jogo. Puxar na cabeça também. Dizendo que era um jogo nacional e não era... É... Honor. Não. Era uma palavra sim. É, alguma coisa... Bom, quando a gente lembrar, se alguém lembrar aí, por favor, tá? Ele foi até... Na verdade, ele foi apresentado no dia seguinte só, né? Na... É esse mesmo, Rafa, que é em Chernobyl, eu acho. É esse mesmo. É esse mesmo, é. É, eu tô com Agony na cabeça, mas não é o Agony. Não, não é a Agony, é outra palavra. Pode escrever. Isso do Chernobyl, eu lembro, só que o nome não vem à cabeça agora. É uma palavra só. A gente já lembra, galera. É, o GGPF tá dizendo que... Ele foi embora. Caiu. Que o Nelson... Voltou. Ele tava dizendo que... Que quando viraliza, já era. É, realmente. O problema do... Dessa coisa de Beta Royal é isso, né, cara? É igual a vendedor de... Vendedor de cachorro quente na praça, né? Não tem nada. Aí, de repente, o cara vai lá, põe um trocinho, enche de gente, começa a comer, começa a aparecer um monte de gente vendendo comida em volta que é pra vender igual a ele. Bom, o Cris tinha feito aqui um monte de apostas, né? E falando de... Falou 76, falou do regidor, que já tinha vazado, aquilo, tudo que tinha vazado. Achou difícil... Ano que vem minhas apostas... Ano que vem minhas apostas vão ser a lista do Walmart. A lista do Walmart, né? Que era mais fácil. Dizem que não iam falar de PS5, eu também estava achando que realmente era muito difícil de falarem, se fosse, era só um teaser e nem isso, né? Não se deram nem isso. Graças a Deus, porque senão eles iam fazer uma lambança. O Cris estava esperando uma força da Coalition para que fosse feito a guia e teve três. Está satisfeitíssimo, né? Fala, Nutelo! Eu estava esperando o filme, né? Mas tudo bem. Sim. O Rafa está falando ali que como o blog é múltiplo, o prêmio é do PS4. Não, como o blog é múltiplo, mas os prêmios que a gente tem para dar é só de Xbox, você vai ganhar um prêmio de Xbox. Sinto muito e é isso mesmo. Sinto Royal e tal, queria uma continuação de Sunset e Overdrive. Eu também, mas não rolou. Bom, aí o Walmart tinha um monte de coisa aqui. Remastered, eu apostei no Super Mario Esporte ou Tênis, mas já tinha, já estava mais do que feito, não foi nada necessário. Dentro das apostas do Walmart, tudo mais já tinha sido falado. Square Enix, a gente vai falar das produtoras, é por isso que eu não estou me prendendo a isso agora. Ninguém fez apostas na K2 nem na Square. Também não fizemos na EA. Na Warner também não. Activision também não. Bethesda também não. Na Rare também não. O Matheus falou que um jogo com Benjo-Kazoo, mas não, não rolou. Gear, vamos lá. Um jogo do estúdio japonês, o Homem-H apostou no Xbox, acertou porque teve, saiu o jogo japonês. Teve Gear, Battle Royale gratuito, aposta do Julião e do Tom Bueno. Não, vai ter um jogo de celular. Rola, rola. Rola, celular? É quase. É quase, né? O jogo RTS, Julião acertou em cheio, hein? Acertou o Gears, né? O Gears? Eu bati com a cara na parede, eu achei que eles iam chegar com o suporte de VR, não foi? Playstation. Já tinha sido falado quase tudo, embora aqui tivesse um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, eles só falaram de cinco. Teve um jogo aqui que eles não falaram. Era até uma aposta da GameSpot. e outros produtores que a gente ficou esperando aparecer, apareceram alguns e outros não. Inclusive, aos 45, falei pra ti que tava na expectativa de que se um Vice 2. Ainda bem que essa aqui não entrou na lista, né? Porque você teria perdido esse ponto aí. Bom... Pois é, ainda bem que não entrou. Vamos então, vamos então para a E3 e vamos falar primeiro das produtoras de jogos, que é pra não a gente não ficar aqui perdido em considerações. Depois, a gente vai para as três grandes, que é pra falar da apresentação das três grandes. Vamos começar pelo sábado, porque afinal de contas a gente começa pelo começo. Eu dei teco aqui no tablet, só esperando ele carregar. Não é lá um grande tablet, é um tabletzinho bom, mas lá. Começamos com a EA. Eu acho que aqui teve uma das primeiras repercussões ruins da E3. Ruim, eu vou explicar por quê. Né? Battlefield V com Battle Royale e eles confirmaram a personagem feminina na capa. E por que que eu disse que isso, por que que eu falei do ruim? Porque isso gerou aquela polêmica chata que continuou, que veio ali desde a hora que falaram da protagonista feminina. Diz aí, Cris, o que que você fez isso? Cara, eu adorei. Eu sempre jogo com mulher em jogo. Eu joguei o Gears, eu jogo sempre com a Anya quando eu posso. Cara, eu não tenho nada contra, eu acho ótimo. Você sabe que eu sou super girl power, cara, que eu assisti Spice World, o mundo das Spice Girls, e que eu defendo terrenhamente isso. Então, cara, é machismo idiota quem fala mal disso. E você, Julião? Olha, eu achei fantástico, achei muito legal a posição da EA falar que se não gostou não compre o jogo. A EA pode fazer isso, né? Pode, não poupa a cacete. Eu sempre joguei com personagens femininas, sempre gosto das campanhas dela. Eu acho que a adição dessa protagonista no jogo vai render uma ótima campanha. E eu confesso que fiquei muito ansioso em poder jogar o Battlefield V com esse personagem. Cara, eu fiquei... Ah, sabe o que? Teve gente que falou assim, ah, porque não tinha mulher na época, porque isso aí não é historicamente correto, e, meu, primeiro assim, se tinha ou não tinha, eu não sei, eu não conheço tanto de Segunda Guerra. Mas, cara, eu não jogo videogame pra ser historicamente correto, na boa. Se você aprende alguma coisa da história, tipo, no Assassin's Creed, alguma coisa assim, legal. Mas, cara, não é esse meu objetivo de videogame, eu quero um jogo bom, eu quero uma história boa, cara, a boa, entendeu? Bom, o Rafa tá falando assim que pelo artigo que ele leu tinha assim, tinha, Rafa, e não eram poucas, não, tinha mulher pra cacete na Segunda Guerra. Sim, a existência francesa, a existência na Noruega, as mulheres russas que foram boas snipers também. Também, como a gente já viu, inclusive, no, círculo de fogo, mas o círculo de fogo, enemies in the gates, aí o GGPA disse que ali, que não sei se é minha net, ou o mixer aqui, tá travando. Vou mudar de aparelho aqui pra ver. Muda aí, porque como a gente tá fazendo muita coisa, tá retransmitindo, ela pode tá travando, porque minha net não é grandes coisas não, ela dá umas travadas. Ah, o Rafa tá dizendo que tá normal lá, então pode ser ele mesmo. Graças a Deus ele tá normal. Ah, meu Deus do céu, não é melhor nem falar muito. Olha, hoje mesmo eu vi um vídeo de um canal chamado Aviões e Música, e o cara tá falando das mulheres que davam apoio a RAF, inclusive, uma lambança que fizeram, né, o piloto fez. A Royal Air Force, não é? A Royal Air Force, é. A Britânica. É, e por, por, por diversos motivos, que não venham ao caso, ela voou 10 minutos agarrada na cauda de um Spitfire. É, isso aconteceu, isso é verdade, isso é verdade. Isso em pleno, é, Segunda Guerra Mundial, tá gente? Ela voou agarrada à cauda de um avião. Mas isso lá, vocês vão lá no Aviões e Músicas, saiu hoje esse vídeo e vocês vão curtir lá. Conheça o canal, o canal é muito bacana, e vai ser legal. Bom, aí depois eles foram para a FIFA, que, Cristiano Ronaldo, de bola cheiaça, entendeu? Eu acho que, Cristiano Ronaldo, se ele não ganhar a Copa, que eu rezo para que não, afinal de contas, eu sou brasileiro, mas, mas eu acho que ele tem muito aí para tirar a onda com esse FIFA 19 na cara do Messi, né? Aham. Ah, o cara é um puta jogador, né, já mostrou aí só o que, só os primeiros jogos, o primeiro jogo da Copa aí de Portugal, ele já mostrou o que veio, né? É, afinal de contas, ele ganhou sozinho, praticamente ganhou sozinho o jogo, né? Com certeza, e ele jogou com muito mais paixão e dedicação que o nosso Neymar, né, também. Oh, assim é sacanagem, isso não se faz. Bom, ainda tem... Faz sim, não. Faz, faz, faz sim, faz sim. Mas o Neymar, pô, o Neymar, não está vacilando, mas vamos lá, o papo aqui não é esse, o papo aqui é E3. Então, eles deram a... eles mostraram a assinatura deles, o Origin Access, que agora vai ter o esquema de streaming, o Access Premier, que vai trazer vários jogos para o PC. Não se anima aí não, quem está assistindo em console, ou está ouvindo isso e tem console, que não é... não é para você, é só para quem tem PC. Achei super bacana fazendo isso. O mais interessante que eu achei disso é que eles não fazem no console e eles não revisam com o Access e nem com a Microsoft, né? Julião, o que você achou aí do... Oi? O que você achou do Origin Access, Premier, Elis? Olha, eu achei uma alternativa interessante para o pessoal que joga bastante no PC, tinha curiosidade de conhecer o Access que a gente tem no console e... aí nunca dá assim... dá ponto sem nó, né? Ela está pensando no público também de PC e quem sabe futuramente seja uma oportunidade de integrar as duas plataformas também. Eu acho que é esse, eu não quero brigar obviamente com o Xbox, porque ela tem uma boa relação com o Game Pass. E aí, para cima da Steam, né? a Steam aí, a grande detentora aí das plataformas de PC aí que manda aí em PC essas coisas. E todo mundo quer um pedacinho aí do que o Steam tem, né? E é o que eles estão tentando fazer. Bom, aí depois veio aquele anúncio, eu acho que foi para quem é fã de Star Wars foi Bill Santos, né? O Zampela aparecia sentado, sentado no meio da galera e manda aí, gente! Anúncio, você foi gentil, né? Foi, foi. Foi gentil. Olha, eu acho que assim, o cara foi ameaçado para ir para lá fazer aquela declaração que ele estava visivelmente tenso lá vendo aqueles informes. Bom, tenso, eu acho que quase todos eles ficam, né, cara? Porque assim, eu acho que esse povo, cara, não faz palestra dentro da empresa, não participa de reunião de equipe, né? Porque tu vê quase todo mundo que sobe no palco sobe tremendo, cara. É impressionante. Ah, não. Tem uns caras bons. Tem uns caras muito bons, eu acho. Tem, tem. Isso é verdade. Os caras da UBS no geral são bons. O pessoal da Bethesda também? Não, o pessoal da UBS. É, da Bethesda, não da UBS. O pessoal da Bethesda é muito bom, cara. Muito bem treinado. É. Mas aí tem uns esquemas que daqui a pouco a gente fala quando a gente chega lá. Bom, aí, claro, né, aí veio o Dennis Braunwald. Braunwald. Eu vou tentar ler aqui, né, que tem trema no ar. É Braunwald. Deve ser assim que tu fala. E aí ele veio com aquela função mais, eu acho que assim, o cara que pegou a pior parte da noite da EA, né? É o cara que veio dar um meia-pulpa. Aí foi mal, galera. Se vocês quiserem bater em alguém, eu tô botando a cara aqui. Opa! Ali tem um, ali tem um comentário ali. Que o GGPA tá dizendo que entendeu que o Origin Access tá imitando o Game Pass. E queria até que o EA Access fosse igual. Ficasse igual. É, eu também acho que seria legal se ele fosse mais, mais, mais próximo do Game Pass. Mas eu acho que seria melhor mesmo eles integrarem tudo, entendeu? Fazer um, trabalhar mais perto da Microsoft. Porque, essa coisa de ficar, tem EA Access e aí os jogos do EA Access não vão pro Game Pass, eles estão meio que deixando separado. Entrou o Goosebox 14. Entrou o Moacir também. Fala aí, galera. Então a galera tá chegando aí, ó. Bom, aí ele foi lá pro palco fazer aquele papel triste, né? E depois ele falou que vai ter Guerras Clônicas, General Graves, Obi-Wan Kenobi. Muito bom esse anúncio. Fiquei assim, ansioso agora. É, você que gosta de Battlefront 2, né, Julião? Nossa, jogo demais. E assim, tô ansioso pra ver General Graves em ação, Obi-Wan, Anakin, Kondidokan. Agora o conteúdo do filme do Han Solo que eles vão colocar também. Acho que já deve entrar essa semana, inclusive. Vai entrar mais Vamos gravar um podcast sobre o filme do Han Solo, viu, galera? Devemos, devemos. Muito breve gravaremos um. Aí o GGPA tá falando ali que ele viu, ele acha que ele viu que tem o Batman. Eu acho que eles estão com parceria da Warner, porque eles distribuem os jogos da Warner. Entendeu? Mas é pra PC, né, cara? Então, assim, eu acho que eles não vão no... fazer uma assinatura pra você ter tudo isso que eles estão botando no PC no console, porque senão eles vão bater de frente com a Microsoft. Eu acho que eles vão tentar o meio termo ainda aí. Qualquer hora eles chegam o meio termo. Bom, eu como também de Star Wars eu vou dizer pra vocês que eu queria realmente ver isso tudo e queria ver um jogo melhor. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eles vão gravar ainda esse Han Solo que eles estão devendo porque eu não vi o filme. Então, eles vão gravar sozinho. Não vou gravar, não. Vou participar, não. Ou só vou ficar ouvindo. Aí vem o Reveal 2. vamos gravar. Achei meigo. E achei muito legal deles falarem, ó, tá aqui o jogo e tá disponível pra vocês jogarem agora. Cara, isso foi embarrendo. Olha, não respeita. Não me condene pro Zero eu não joguei o One ainda. Eu também não, cara. Eu joguei um pouco do One, cara. Eu vou ser sincero. Mas, cara, na boa, eles, muita gente mesmo falou, eu ouvi muito comentário disso, o One chega a ser chato, lento, sabe, não tem lá muita, muita, é, muita interação pra você se divertir com o jogo. Eu tava vendo o pessoal jogar esse e foi muito legal. O GGP tá lá dizendo que curtiu muito o que fizeram com o Rival 2. Não, isso foi marreta opaca, não foi não, cara? Aí, o jogo já tá pronto, já tá lançado, pega lá e baixa hoje. Ah, quem me dera, né, que todo mundo fizesse isso. Ele tá dizendo que é um exemplo pra ser seguido. Eu queria muito, cara. Melhor que se falasse assim, vocês podem baixar de graça agora. Aí, não, aí, aí que bom, não. Calma, né, calma, né, calma também, né? Quem tá assistindo pelo Mixer ganhou o jogo agora. Ha, ha, não, né? Não, não vai ser assim, não. Aí veio Sea of Solitude, aquele jogo que fala das pessoas sozinhas que se transformam em monstros. Amei, cara, amei. Entendi tudo que a alemã lá falou, cara. Eu acho muito engraçado o sotaque de alemão falando em inglês. Meu pai fala igualzinho a ela quando fala inglês. É ótimo essa. Eu achei esse jogo muito legal, cara. A proposta dele é muito interessante, né, cara? E sabe o que eu achei muito legal? a emoção da mulher falando do jogo lá. Porque ela era, sei lá, diretora, produtora, alguma coisa assim do jogo. Sim. E você vê que ela realmente tá muito feliz de estar lá, sabe, de ter essa oportunidade do jogo estar sendo lançado dessa forma. Isso eu achei meio demais, cara. Certo. É muito verdadeiro, assim, né? Isso é. Isso eu acho legal quando dá, o nervosismo é um nervosismo tipo, emocional, né? É o cara que tá muito emocionado de estar vendendo o produto dele ali. Aí veio na sequência Maiden e NFL. O que é basquete? Que a gente... NBA, né? Na verdade. O NBA Live que eu achei super bacana. Agora tem história, modo história. Eu sei que todo mundo aqui joga basquete o dia inteiro, todo dia. Não é verdade. O Chris joga até... O Chris até gosta de jogar hockey, tá? Se alguém achar... achar que tô falando de alguma coisa estranha. Legal que entrou nesse momento, entrou o moleque que ganhou o campeonato de Maiden. Eu cheguei até a postar um no nosso grupo de zap que eu tava assistindo no Sport TV, eu acho. Que tava rolando uma transmissão desse campeonato. Esse moleque que ganhou o campeonato era muito bom, cara. realmente o moleque jogava muito e jogava sereno. Não caia na pilha dos outros. Ganhou o jogo, ganhou bem. E aí vem um dos jogos que eu achei que, porra, fiquei super feliz pra depois descobrir que não era bem isso. Era um jogo pra celular. do Command & Conquer. Eu queria ele pra console, gente. Eu pus pra... Eu já fiz a pré-encomenda do jogo lá no meu celular. Ah, é? Cara, vamos lá. Ah, vamos ver, né, cara. Joguei muito Command & Conquer, cara. Eu também. Joguei assim, Command & Conquer... Cara, é o jogo que meu recorde de jogar sem sair da cadeira é Command & Conquer, cara. Caramba. É. Bom, aí tá... A última fase do Command & Conquer é 18 horas pra zerar. Parando só pra banheiro e pequenos lanches. Olha, eu confesso que o único contato com o Command & Conquer foi no Super Nash. Acho que é essa mesmo. É. Cara, é um jogaço, o Leão. É um jogaço, cara. É, o Rafa tá falando devia lançar pro One. Mas, cara, é jogo de celulares com o Command & Conquer. É, esse é jogo de celular, cara. E o Age of Empires também. É, e o Age of Empires. Eu até achei, cara, que o 4 iria sair pra Xbox. Mas eu tô achando que não vai sair, não, cara. Eles não vão adaptar. Eles vão manter. Cara, só se eles deram suporte de teclado também. Pra falar a verdade, eu só acho que deveria vir assim. Mas eu tenho, não tenho, cara. Não tem, que os jogos não rolam. Não saiu o suporte pra mouse e teclado? O mouse não rola, cara. O teclado você escreve, mas o mouse não rola. O Jocon, o Jocovon, o 7WD, entrou aí. Boa noite. Mas tem um Command & Conquer por 360. Teve, cara, mas a adaptação às vezes não é legal. É, o Halo Wars, cara, RTS não é jogo pra console. Vamos ser honestos. É. O Halo Wars funcionou, os caras fizeram de um jeito legal. Eu não joguei. Tenho, mas não joguei. Uhum. E... Mas não é jogo pra console, cara. RTS você joga no computador, cara. Não vai jogar no console. Olha, Halo Wars, você me diverti muito, olha. É, eu ia dizer exatamente isso. Halo Wars, você até consegue jogar, mas você vê que ele, comparado a outro jogo de estratégia, é muito limitado. Muito, bicho. Muito limitado. É totalmente diferente você jogar com o computador, cara. Qualquer coisa desse, o Julião tá pra vir aqui em casa pra ter um curso rápido de... de edição, de... de... do blog no teclado, no celular, na verdade. Uhum. E eu vou mostrar o Command & Conquer pra ele. Aí depois, eu vou acelerar porque a gente tem muita coisa pra falar ainda, hein, gente. Aí o Andre Wilson foi no palco pra falar sobre a parte institucional da empresa, né, que eles ajudam lá, aquelas... aquelas empresas, aqueles grupos de caridade, né, que eles fazem, doação. Achei super show. Eu acho que a gente não tem nem muito o que falar. Já que a gente também faz, né? Yes! Opa! Nós nerds tá aí pra isso. Able Gamers. Able Gamers, a gente vai marcar esse ano, hein. Vamos marcar novamente esse ano Able Gamers e vamos aumentar a meta. Ó, isso aí. Vamos dobrar a meta. Diz que travou lá e saiu e voltou. Aí veio o Enten, que foi o fechamento deles. Enten. Enten, que tem... Consegui fazer uns screenshots lindos em Enten. O que foi, Cris? Ah, cara, Enten pra mim é o jogo mais desesperado desde a E3 do ano passado, cara. O GGPE tá falando Desten. É. Né? Como diria o senhor Abelardo Barbosa, nada se cria, né, mano? Tudo se copia. Então, não tem mais jeito, né, cara? Isso aí não tem a menor chance da gente esperando muitas novidades. pra ver. Já bastou o Desten pra mim. Há muitos anos atrás me deixei empolgado e eu me dei decepcionar bastante. Parece. eu não me empolgo eu não me empolgo muito, não, cara. Eu deixo rolar, entendeu? Eu deixo rolar. Eu deixo chegar, deixo passar e aí depois, como é que foi? Bom, essa foi a da EA. Eu gostei, cara. Eu achei que a EA cumpriu ali o papel dela principalmente por ela ter botado a Havaiana da Humildade. Epa, Havaiana não, né? Sandalinha da Humildade e falado, olha, não tem mais lootbox, a gente cagou no pau, fez merda mesmo. Ó, a partir de agora a gente não faz mais essa besteira. Eles conseguiram cagar... Eles... Cara, a EA é assim, a gente tem que dar os parabéns porque eles conseguiram cagar dois jogos de Star Wars, né, cara? Olha, se não fosse esse lootbox, se o Battlefront 2 teria sido um sucesso. Eu ainda acho que eles seriam super sucesso se eles tivessem feito... apostar todo o público do Star Wars com essa história. É? Tipo, eu não joguei, cara. Tenho jogo, eu sou super fã de Star Wars, eu joguei a campanha e não joguei mais absolutamente nada do Battlefront 2, cara. Ah, eu joguei, joguei a campanha. Peguei o jogo na pré-venda, joguei, gostei... Então, comprei na pré-venda também, comprei o Battlefront 1 na pré-venda também, cara, mesmo sabendo que não tinha campanha, porque eu sou um puta fã de Star Wars, cara. Mas, assim, fiquei com o ponto da vida. É, eu concordo, essa ganância da EA, assim, acabou com um ótimo jogo. Bom, o... o Rafa tá falando ali que o Anten já deu pra vir o downgrade. Rafa, eu vou dizer uma coisa pra você. Sinceramente, todo jogo que você vê em vídeo e depois ele vem pro gameplay, não tem... vai ter... porque os caras fazem essa porra num super computador, 12 processadores, 40 placas de vídeo, programa esse troço lá em cima. Aí, quando eles param pra olhar, eles falam, ih, eu acho que a gente exagerou, né? É, então, baixa. E aí, não fica bom. Mas é assim que funciona, tá? Você tá esperando que um dia você vai ver um jogo ser igualzinho no primeiro vídeo dele, mano? Ah, é ruim, hein? Bom, no dia seguinte, a gente teve... Oh, a Microsoft, que a gente não vai falar agora, vai deixar pro fim. Essa foi Bethesda. A Bethesda tá aqui em algum lugar. Eu vou passar... Olha ela aqui. Bethesda que começou agradecendo a Walmart, né? Por ter queimado... Demais. Demais. Pelo vazamento. Aí tá o... 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 o GGPE falando uma coisa legal ali. Sempre vai dar merda. Muitos abestalhados com... com o GP do Toulou. Oita, caramba. Ah, The Last of Us. Tá. Gameplay, nunca aquilo vai rodar naquele jeito. Nem num Pro. É. Não, é, é, tudo bem, mas é a mesma ideia. É dentro do texto. Tá, valeu. Ele tava falando do gameplay do... do... do Last of Us. É. Cara, é aquela história, bicho, a gente sabe que o... que os jogos são feitos em computadores de altíssima potência, que os caras tão programando o máximo que eles podem, pra depois só vim tirando. É mais fácil você tirar da programação do que botar na programação do jogo. Né? A gente tem que pensar pra frente, não pra trás. E aí a Bethesda começou a... começou... eles começaram o vídeo deles num lance muito legal que eu gostei. eles apresentaram o time do pessoal, né? Eles saíram passeando por dentro da empresa e mostrando pro pessoal, né? E aí depois eles vieram com Rage, né? Já meio, porra, sacanagem, né? Porra, já queimou o nosso filme antes. E teve a banda, né? No palco com aquela banda muito louca. O Nelson do Inside disse que tava ensurdecedor. Tu gostou do Rock'n'Roll, Cris? Caramba! Achei legal, achei legal o show dos caras. Eu vi rapidinho, a Bethesda eu não vi ao vivo, eu vi depois, aí eu escutei um pouquinho da música e acabei passando, aí porque eu dei uma dinamizada na... Na apresentação, na conferência. Conferência, conferência. Tinha o palco falando. Vou falar que... A gente tava falando antes que eles são muito bons de palco, mas tem uma coisa que eu notei no palco da Bethesda e depois eu comecei a ficar reparando no palco de todo mundo. O da Bethesda tinha altas marcações de palco. Onde o pessoal ia no palco tinha marcação, cara. O cara parar ali naquele ponto pra olhar na direção certa pra ver as câmeras e tudo mais. Show muito bem montado. É, mas assim, tem gente que não marca nada. Entendeu? O cara sabe que tem que ir na direção, assim, do púlpito. Ele fica atrás do púlpito ou ele vai ficar ali naquela posição onde está o microfone de pedestal. Isso é muito mais prático. Eles não. Eles botaram todo mundo com microfone sem fio e os caras andavam de posições, entravam sempre pra outro lugar, né? Eles não entravam no mesmo lugar do palco. Bom, Elder Scrolls Legends. Jogo de carta do Elder Scrolls. O que vocês acharam? É, tipo tipo o Gwent, né? É. Tipo um Gwent da vida aí. Vai ser interessante, eu acho. É, eu não gosto de jogo de carta, cara. Então, isso não é minha praia. Acha que não é legal? o Gwent? Vamos rolar. Admiro, eu conheço gente, a Kate, por exemplo, é viciada em Gwent. Tem um monte de gente, os caras fizeram Gwent porque o nego jogava Gwent 3 pra ficar ligando carta, assim. Eu, eu era um. Então, eu não, eu não curto, cara, tipo, nada contra, acho legal os caras fazerem, o público aproveita. Sim, sim, claro. O Julião, você joga Gwent? Falar nisso? Jogo, joguei muito no The Witch, eu lembro que eu, às vezes, já rodava o mapa mais pra jogar Gwent do que fazer quest, joguei aquela beta do Gwent, inclusive, uma amiga minha, a Suelen, ela me deu de presente as cartas de Gwent pra jogar também. Hum, da hora. que o Rafael que está assistindo, ele, ele joga, tentou aí várias vezes participar dos, das seletivas do campeonato de Gwent, mas ele não teve muito sucesso porque ele não consegue jogar ranqueado, porque ele não consegue achar oponente no ranqueado. Olha, quando eu estava jogando a beta, eu joguei muito ranqueado, e assim, eu confesso, teve algumas vezes que eu me dei muito bem, outras vezes que eu me dei muito mal, e foi legal a experiência, apenas que eu não persistir no jogo e deixei de lado o tempo. Sim, entendi. Depois eles mostraram Elder Scrolls Online, né, que teve aí o SummerSat, que está, não anotei data aqui, que está pra sair também, e na sequência, eu sei que a gente não é muito de MMO por aqui. Eu achei muito legal, eu achei muito legal, o Elder Scrolls, porque funciona com a Alexa da Amazon lá, e todo mundo achou que era uma piada, e é verdade, cara. Ele é tipo, chama Elder Scrolls Supreme, não, não vou lembrar agora. É the best of, uma coisa assim, a melhor que você pode jogar. Olha quem é, Eduardo, rapidinho, o Rafa está falando que do Gwent, ranqueado, ele só acha contra o PC, e os caras, eles, quando tem contra ranqueado com um cara normal, eles desconecam e não estão perdendo. É muito chato isso. É, bicho, acontece, isso é normal. Criança faz isso muito. Corre pra Titi, Titi, Tavael, Mamãe, Tavael, é tudo isso, cara. Molecado é assim, cara, não sabe perder. Aí os caras têm que criar penalidade se você sair no meio da partida, né? Deveriam, mas nem sempre rola, né? Como tem em vários jogos, tem isso, né? Sim, Mas, eu achei muito legal aquele Elder Scrolls que é de voz, né? Que é justamente, você fala com a Alexa, que é a Cortana, ou a Siri da Amazon, e ele lembra, ele é baseado naqueles RPGs de texto, né? Que tinham, antigamente, os primeiros RPGs eram texto, Então você vai falando, e o seu bonequinho vai andando, tal, tem um combatezinho, isso eu fui atrás, porque eu achei, meu, um barato, muito legal. É, aí a gente teve aí na, na, na sequência, cara, Doom Eternal. É, não vai dar pra me jogar não, vamos parar. Vai aí, vai aí. O que vocês acharam de Doom Eternal, um novo Doom, na sequência? Eu joguei muito Doom 2 no PC, cara. Pô, fala sério, né, bicho? E, eu não joguei o Doom novo, cara, eu não sou muito de FPS, né? Ainda mais quando é competitivo, essas coisas, mas, cara, a galera que curte Doom, o primeiro, o Doom, o remake que eles fizeram, é maravilhoso, assim, até, até pela, pela técnica que eu tenho, tem um frame rate com, né, ele vai, são, e os detalhes, dinamicamente, pra você não perder frame rate, então, o jogo roda, né, a, 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 a 60 FPS, redondinho, assim, isso é muito legal, pra todo mundo. O Rafa ali, tá reclamando do, que ele só, os caras só saem quando ele tá ganhando, é normal, Rafa, todo mundo foge quando tá perdendo, e aí ele tá dizendo, já que vai usar a Alexa, tem que usar a Siri, que Siri, rapaz, se liga, ninguém tá fingindo Siri, não, caranguejo, caranguejo é mais legal, tem a pata maior, dá pra comer melhor. É, a, a, a Alexa nos Estados Unidos é muito mais forte, todo mundo tem uma Alexa em casa agora, meio que, né, tá na modinha, aquele, aquele aparelho lá. o Rafa tá falando que ouviu, é da Amazon, né, é tipo, sim, sim, da Amazon, uma caixinha de som lá, com, desculpa, e o Rafa tá falando de boato de outro filme de Doom, cara, espero que não, porque, é, porque se foi igual o outro, puta merda, o Rafa foi ruim demais, cara, é, Quake Champions, e aí galera, Quake Champions, esse foi animal, né, campeão, Quake voltando, com o direto, pra galera jogar, é, e ambos focados no esporte, né, também, exato, no competitivo, nos jogos, Quake sempre foi um jogo, um jogo voltado pro esporte, pro competitivo, né, eu tinha um amigo meu na faculdade, que ele ficou durante três semanas, número um do ranking mundial de Quake Arena 3, olha isso, e, 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 o maior orgulho, Rafa Valvassoura, o cara, se alguém conhecer, manda um abraço pra ele, e, e, e aí, cara, é isso, eu acho que eles estão apostando, o eSports vai crescer demais, né, é, vai crescer demais, é, o, acho que, ano passado, já gerou mais de um bilhão de dólares, esse mercado, cara, tem que investir, cara, tem que ter jogo bom pra isso, Quake sempre foi, tem que, tem que fazer outro, concordo, sim, eu acho, aí, depois eles passaram pra Prey, falando de Prey, né, DLC, que vai sair, continuação da história de Prey, eu vou emendar dois aqui, tá, é, Prey e Wolfenstein One Blood, que serão, que são, duas, duas, continuações, o que que vocês acharam, dessas DLCs, dessas DLCs que vieram, bom, ainda não cheguei Prey, então, não posso opinar nada, mas eu achei interessante o vídeo, cara, sabe o que eu gostei, eu gostei do seguinte, é, eu gostei do approach da Bethesda, no sentido de, de fazer uma DLC, como na minha opinião, deve ser, como tipo, uma expansão do jogo, tudo bem, não é Stand Alone, você precisa ter o jogo, pra poder jogar a expansão, é diferente, sei lá, de um, de um, de um Far Cry 3, Blood Dragon, que é um Stand Alone, mas assim, os caras, é, eles não saem correndo, pra fazer um outro jogo, pra ganhar dinheiro, vender um jogo, um jogo, uma continuação, de 60 dólares, de 200 reais, mal feita, mal acabada, só pra pegar a onda do primeiro jogo, né, muita empresa acaba fazendo isso, é, os caras expandem o universo, de um jogo bom, e conhecido, quer dizer, Prey é um jogo, que foi, porra, sucesso de crítica, não sei se, então, quem jogou fala muito bem, não sei se foi tanto sucesso de vendas, mas o Wolfenstein, é um jogo de, sucesso de venda, e de crítica, então assim, porra, os caras já tem engine, os caras já tem história, sabe, fazer um jogo novo, decente, é 2, 3 anos, pô, fazer uma DLC legal, um aninho os caras fazem, aí vende aí, por seus 20, 25 dólares, entendeu, meu, dá mais aí, as suas 4, 6 horas de gameplay, pra quem tem um jogo, entendeu, se você for pensar, que, é, é, é um terço do preço, um terço do conteúdo, no sentido de, de horas de jogo, né, se você quiser pensar dessa maneira, pô, tá valendo, entendeu, eu acho muito mais justo, do que, do que essa esforçação de barra, dos caras tentar cuspir jogo novo, a cada um, dois anos, e fazer umas continuações mal feitas, e jogos mal acabados, isso é muito comum, né, então, nesse sentido, eu acho assim, é, palmas, palmas para a BT da cara, na decisão deles, tá aqui, Cris, o nome do jogo, é Skyrim Very Special Edition, é, isso aí, é o nome do jogo, é, depois disso, aí, Fallout 76, bom, se você tem vida, se você tem vida, se você tem vida, social, se você tem uma família, se você trabalha, não se aproxime disso, provavelmente, você vai perder tudo isso, jogando, Fallout 76, é por isso, é por isso, que eu até hoje, não joguei Fallout 4, tá, eu tenho medo de perder, o GGP está falando, outras coisas ali, deixa eu falar um comentário, anterior dele, antes que eu esqueça, ele falou, que o Doom, ficou muito bom, já no X, né, e aí, ele está falando, otimizado, não é? É, bem otimizado, é, e aí, ele está falando do FIFA, que o FIFA deveria ser um game, até uma vez por ano, é, só que podia ser, ah, sim, uma vez, não, deveria ser um game, com uma atualização, uma vez por ano, eu concordo com ele, não tem necessidade de FIFA, 14, 15, 16, 17, 18, 18, faz o FIFA 17, lança o 18, como uma DLC, porra, porque, na boa, tudo bem, às vezes os caras, acho que, há dois anos atrás, acho que o FIFA, 2016, eles mudaram a engine, foram para Frostbite, aí foi uma puta mudança, às vezes os caras, põem o modo história, põe alguma coisa assim, mas cara, tem muitos anos, que jogos como o FIFA, como o NFL, como o NBA, que só atualiza a escalação do time, é, o, a gente está dizendo que mudou no 17, mudou no 17, 18, saiu, foi no FIFA 17, é, foi no 17 que mudou, que veio a história, é, porque foi na BGS, foi na BGS 2016, que eles estavam apresentando o FIFA, na E3, é, na E3, no caso, mas tudo bem, e aí, atualizou, fizeram o 18, que a continuação da história, poderia ter sido, né, só, a continuação, para que 19, teria que mudar mesmo, porque afinal de contas, entrou toda a, toda a parte da, da liga, né, da, a liga da, da Europa, é, mas porra, o Champions League, aí é um DLC maior, mas aí eu creio que eles, eles mesmo mudaram, vai lá, vai lá, deixa mudar, é uma atualização grande, a Copa foi DLC, isso é verdade, a Copa, a Copa foi DLC de graça, cara, achei, achei maravilhoso, entendeu, porra, faz DLC, não custa nada, lança um jogo novo, a cada 2, 3 anos, aí coloca alguma coisa, sabe, ou, ou meu, faz umas mini DLCs, de modo história, entendeu, cria historiezinhas novas, que o pessoal pode comprar, para jogar mais, mais modo história, sim, vamos acelerar, não tem para que, ficar forçando a barra, tá, aí saiu, o Fallout Shelter, para Nintendo Switch, né, e para PS4, é muito legalzinho esse jogo, é, eu, eu meio que, me fiquei puto com o meu, não peguei o pique do jogo, eu sempre tomo feia, quase taquei o computador na parede, eu peguei todas as conquistas, menos uma que, umas que eram, tipo, de achar, não sei o que, uns, uns personagens raros, pessoas raras, é, os lendários, porque esses lendários, são muito difíceis, cara, aí saiu, o Ederskull Blades, que é também, é para o celular, que eu achei super legal, que você pode jogar com o celular em pé, né, é, e falaram, o celular sabe que eu acho, termina aí, Edu, não, não, fala, 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 porque a gente tem que acelerar, só vou te lembrar disso, não, é, não, que eu ia falar o seguinte, que assim, você vê, tanto a EA, quanto a Bethesda, quanto a Microsoft, apresentaram, é, é, jogos para mobile, sim, então a gente vê, o quanto essas empresas grandes, estão investindo em mobile, na minha opinião, por um motivo muito simples, custo, o custo para você fazer um jogo de celular, é, meu, infinitamente menor, e, e você faz um joguinho free to play, com umas coisinhas legais, e se, meu, cair no gosto da galera, você vai encher o rabo de dinheiro, com micro transação, entendeu, com certeza, com certeza, é verdade, cara, hoje uma das maiores empresas de videogame do mundo, é a Tencent, que é a dona justamente do, do, do Clash Royale, do, do Battle, do Clash Royale, do Candy Crush, dessas porra, sim, sim, mas deixa eu te falar uma coisa, Cris, a EA, a EA, a EA ganhou mais dinheiro no passado, com micro transações, do que com jogo, cara, e não é de, não é de Battlefront não, cara, é micro transação de jogo de celular, que eles tem, sim, eles tem uma porrada a falar nisso, aí o Rafa tá falando ali, que, inclusive tem, o James of War é o mesmo jogo do Mobile, é, cara, inclusive, tem até campeonato de Clash Royale, não é, se eu não me engano, tem, tem, porra, dá dinheiro esse negócio, tem campeonato mundial, e não custa, é aquele negócio, meu, pra um jogo grande flopar, cara, é muito dinheiro que eles pegam, entendeu, vamos pegar, sei lá, o próprio, um Battlefront, vai, que com certeza vendeu menos do que os caras esperavam, entendeu, meu, quebra uma empresa, um Hitman, um Hitman foi um jogo que é um jogo bom, vendeu pouco, tudo bem, pra surpresa de todo mundo, apareceu um novo, um novo Hitman, mas o Hitman, meu, quase quebrou a, acho que era a Aids que faz o jogo, sim, é, por quê, porque os caras investiram, três anos, desenvolvimento de um jogo triple A, bonito, tal, não sei o que, tem que vender, sei lá, X mil, tantas mil cópias, não custa nada, cara, o cara faz baratinho, bota o estagiário pra fazer, lança dez, e se um der certo, acabou, tá ótimo. É, o GGPL, o problema aí que a gente tá falando aqui, de quem ganha mais, a questão é a seguinte, é, não é só um jogo, né, é com todos os jogos, porque ela tem vários jogos, é, de microtransação, tanto ela quanto a Activision, porque a Activision comprou, uma empresa que tem vários jogos de, de, a King, né, se eu não tô enganado, e ela tem vários jogos também, inclusive jogos de Facebook, que você compra, vida pra jogar mais um pouquinho, se você quer jogar logo e tal, então, gera muito lança, gera muito mais dinheiro, do que o jogo do console, porque o cara que compra no console, a ideia mais ou menos é assim, eu compro o jogo, gastei o jogo, no dia seguinte eu não vou pagar, mais pra jogar, eu vou me segurar, né, pelo menos até o próximo mês, pra gastar mais um dinheiro no, no jogo, o cara do jogo, o Esperança Adão da Microsoft, é, ou, não, mas eu digo assim, o cara que joga no, no, no joguinho de celular, ele gasta um dólar, gasta, é um por dia, o cara não percebe, um, dois, três, é pouquinho, pouquinho, ah, só gastei um dólar, só gastei três reais, vamos mais três, não doeu, não, e outra, tipo, eu sei que assim, acho que 85% do faturamento desses jogos, de free to play, de micro transação, vem de 3% dos usuários, então tem um público meio viciado nessa, nessa, nessa porcaria, que gasta muito dinheiro, cara, o pessoal que vicia, nego gasta muito dinheiro com isso, cara, então, pior que os caras gastam dinheiro com vidinha, né, cara, com coisa que eles podiam esperar cinco minutos, e jogar de novo, ah, ah, não vou, não vou questionar, não vamos entrar no mérito, porque, a gente gasta dinheiro com Collector's Edition, pronto, é, aí saiu Starfish, entendeu, né, que é um jogo, que vai passar, que está em desenvolvimento há quatro anos, que é um jogo espacial, que eu espero que seja um bom jogo, vou correr mesmo, tá, e Elder Scrolls 6, no finalzinho, só um teaser, para deixar a galera maluca, para esperar mais uns dois anos, por Elder Scrolls, vocês estão esperando aí o Starfield, 2 a 3, né, cara, 2 a 3, é, Starfield, Starfield estão falando que é o nome, que deu certo, né, ou que vai dar certo, pode ser, né, pode ser que dê errado também, ah, o GGP também acho que vai ser mais dois anos, eu, por enquanto, digo que é o que vai dar certo, é, eu quero ver o nome, Sky's agora, né, quando ele sair no, no, no Xbox, né, ele vai sair quase que um jogo novo, né, é que é jogo de sobrevivência, né, cara, não, não, pra mim, pra mim não dá, é o que eu sempre falo, se o jogo não acaba, eu nem começo, aí, ó, essa fraca foi, é, né, por isso que eu não jogo, tipo, MMORPG, tipo, Black Desert, puta, jogo legal, aí a gente tá sempre divulgando no blog, é, meu, é um adventure RPG maravilhoso, não tenho o que falar do jogo de bom, tá saindo pra Xbox também, tava na conferência da Microsoft, mas eu não jogo, cara, porque não, não, não tem, tipo, não perco minha vida com isso, assim, você tem que perder a vida, entendeu, então, não é, não é minha área, mas, mas, é um puta jogo, jogo, já, nunca joguei, joguei Baldur's Gate pra caramba, entendeu, joguei jogo de tudo que você pode imaginar, mas hoje em dia eu não sei mais tempo pra essas coisas não, é, o Rafa tá dizendo aqui que se sair no Game Pass ele dá uma chance, se sair no Game Pass jogo novo, mano, eu sempre olho, os mais antigos eu tenho vontade de olhar, mas os novos eu sempre olho, e o Black Desert podia ter uma data, é, ele tá quase lá, tá, tá quase lá, eu não, eu não estranharia se saísse no Game Pass o Black Desert, cara, porque é um jogo que, obviamente, também tem microtransações, tá, gente, porque tem muita coisa cosmética, o MMO é básico deles, bom, vamos lá, as 40, vamos acelerar, vamos acelerar, esse eu não assisti, as 40, Shadow of the Tomb Raider, basicamente foi isso, é, Shadow of the Tomb Raider, começou bem, bonito, gostoso, crocante, muito legal, jogo maravilhoso, o reboot do Tomb Raider tá lindo, e vai continuar sendo lindo, o GG me quebra o galho, o KH3 foi forte, hein, ah, Kingdom Hearts, desculpa, já, peguei, peguei, demorei, mas eu peguei, vai ser jogão, mas eu ia chegar lá, aqui no fundo da tela, é que eu tô rolando aqui, ó, no tablet eu tô rolando a nossa apresentação aqui, que a gente compilou tudo no blog, pra quem não leu, quem quer ver, tem telinha, tem tudo bonitinho, nossa cobertura é bacana, não, mas peraí, peraí, vamos na, vamos na ordem, vamos na ordem, vamos na ordem, Storm Blood, que é, eita, deixa eu dar uma olhada aqui, Storm Blood, Storm Blood, que é um jogo de dragão, eu fiz a cobertura, cara, que é, eu sei, é um jogo de dragão, aí, Final Fantasy XIV, que vai ter uma chape lá com Monster Hunter, cara, é, pra galera que curte, dragões, né, ah, perdão, desculpa, o Storm Blood é, é uma, é um patch, pro Final Fantasy XIV, desculpa aí, foi mal, foi mal, vacilei, e vai ter, vai ter Monster Hunter, no, 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 no Final Fantasy XIV, que é também, um MMORPG, né, o, 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 o Rafa tá achando que eu tô acelerando aqui, porque eu tô roubando o, o, o bordão do Dória, não é não, cara, é que já deu quase uma hora de gravação, tá, e a gente ainda, exatamente, a gente ainda nem chegou nas três grandes, se bem que vai ser mais rápido duas, que a gente deve falar mais da Microsoft mesmo, mas tudo bem, e, bom, aí veio o jogo do Chris, né, Capitão Spirit, que eu não tô falando que é o jogo do Chris, porque o Chris vai jogar Capitão Spirit, não, porque o personagem se chama Chris, tá, não sei se vocês sabem, que sai agora, dia 23 e junho, agora, vai sair de graça, né, é de graça, agora eu entendi as montagens, é, mas eu postei no nosso grupo, antes da montagem, eu falei o que que era, não, tudo bem, só que agora que eu entendi que o nome do protagonista é Chris, ah, tá, o Drago, o, o Rafa tá dizendo ali que ele quer o jogo do Spyro, vai sair até o fim do ano, eu acho, ou, porque a Microsoft imitou, então tem que falar mais dela mesmo, é, realmente, ela foi muito bem na apresentação dela, recordista, né, e um remake de respeito, ah, o do Spyro vai ser, e aí, vamos lá, aí, veio uma parte deles falando do Dragon Quest, né, que vai ser um game, que passou o game play do jogo, o exclusive, veio também o jogo, que é o Babylon's Fall, eu achei esse jogo interessante, cara, eu tenho uma olhada, pena que ele é, é só pra PS4, mas eu gostei da ideia desse jogo, e veio o Nier Automata, né, veio um trailer rápido falando que vai sair pro Xbox, o Nier Automata, é, que é um puta jogo, pra todo mundo, todo mundo que jogou no, 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 no PS4, aí, falou que é um jogo animal, é, é um dos gotes aí do ano passado, no, do, do Playstation, é, o, inclusive é um hack glashing de respeito, né, é, Platinum, na, na, da melhor, na melhor, da sua essência, o Platinum como deve ser, ah, o DJ Pé tá falando ali do show musical da Sony, a gente vai, é, conversar sobre isso, e ele tá confirmando que Nier, é jogão mesmo, Julião tá quietinho, para de jogar e fala, Julião, não, porque realmente eu não vi essa conferência, então não tem muito que falar dela, eu assisti, eu assisti todas, Octopath Travelers, vai sair agora, dia 23 de julho, que é para Switch, quem deve, vamos ver se a gente consegue uma cópia para o, para o Ailton jogar, né, que é o nosso jogador de Switch, e vem melhor no Xbox, é, ele deve vir melhor mesmo, né, 4K, tudo refinado, deve vir o bicho, bom, aí eles passaram para Just Cause 4, que zoeira, não tem limite, né, cara, ninguém, assim, Just Cause 4, e, 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 e o, o Hitman, são as duas maiores surpresas da E3, assim, que ninguém botava uma fé, que esses jogos vão sair, assim, tem uma coisa legal, que, que, a gente estava conversando com o pessoal, com o nosso amigo Spencer, e ele falou que, a equipe que estava fazendo o jogo, estava dando suporte, que estava dando suporte ao outro jogo, era, era a equipe que talvez estivesse fazendo o Just Cause 4, que por isso, ele não acreditava no Just Cause 4, e não é verdade, o Just Cause 4 foi lá, e ele apareceu, né, É, não, ninguém botava uma fé, que esse jogo ia sair, cara, agora, né, e o Hitman, ninguém acreditava que ia sair mesmo, né, sim, sim, isso aí foi bacana, eu acho que o Just Cause vai ser um jogaço, porque eu gosto da zoeira do jogo, não tenho, o que reclamar, e aí, eles vieram com o jogo, Rafa falou, é verdade, o Just Cause pode esculhambar ao ponto de, de virar um Saints Row, assim, Saints Row, foi, foi, esculhambando num nível que, que virou piada, é, eu só acho que o Saints Row, cara, é, ele só perdeu, não foi pela esculhambação, ele perdeu pela qualidade do jogo, aquela, aquela, aquela continuação dele, do inferno lá, cara, aquilo tá muito mal feito, bicho, get out of hell, é, é, ele não tem, ele não tem uma qualidade gráfica legal, ele podia ter melhorado, e, e, e continuado subindo, mas, ele caiu a curva dele, né, a curva não foi legal, e aí, eu acho que, isso meio que queimou o jogo, e aí, em sequência, eles vieram com o Quiet Man, né, que é o jogo pra PS4, que me pareceu bem interessante mesmo, né, ele capotou na curva, pode crer, ele capotou mesmo na curva, na curva que ele tava acendendo, ele, se perdeu, e foi embora, ô, Cris, dá uma olhada no teu celular aí, se ele estiver à mão, tá, vai olhando aí, e aí sim, mandou nude? Foi, foi, um especial pra você agora, é, e aí tem o King, aí vieram, aí veio o King of Hearts, né, que, cara, é um jogo pra quem curte, é, Disney, né, cara, porque, tu pode falar pra mim, que aqui, não, aquilo é um, é, já passou das 22 horas, né, tá ok, exatamente, a gente tá, ah, tá, se é pra gente falar bobagem, a gente continua falando, isso aí é, passou das 22 horas, é porque o problema é justamente esse, a gente tá, a gente tá cada vez mais, é, atrasando, a gente tá acelerando. A gente devia, a gente devia fazer o seguinte, a gente devia fazer que nem o Brambis, que falou de todas as conferências, e fez um vídeo, fez um vídeo de todas as conferências, e aí depois vai fazer um especial da Microsoft. Não, não, acho justo. Não, porque senão vai ficar muito paternalista da nossa, parte a gente ainda é multiplataforma. Hum, nem eu acredito quando eu falo nisso. Bom, mas King, King Don't Heart foi o último jogo da Square. Chris, vai comprar pro Liam jogar, ou pra brincar com o Liam, pra ele ficar vendo os personagens da Disney? Ah, cara, ele só vai, ah, ele só vai jogar mais tarde. O King Don't Heart, sabe o que me lembra, cara, tinha um jogo, tinha um jogo, eu comprei esse jogo, pra jogar, é, uma época chamada Disney Infinity. vocês já viram isso? Já, dos bonequinhos? Dos bonequinhos. Não lembro. O King, o, o Kingdom Hearts me lembra isso, cara, não sei, é porque eu nunca joguei Kingdom Hearts, tá, mas assim, do que eu vejo, me lembra muito o, o, o Disney Infinity. que é um joguinho legal, um jogo de 360 também, você joga em vários mundos da Disney, com vários personagens, você tem uns poderes, o Kingdom Hearts tem mais história, assim, meu, rola assim, rola uma, uma paixão pelo Kingdom Hearts, cara, absurda, assim, né, a galera que gosta, vira num nível, né, descomunal nesse jogo. A Bruna Penilhas, lá do Gênio, é, meu, é fissurada no Kingdom Hearts, uma galera, meu, alucinada. E é um jogo, é simples, né, se você parar pra ver, assim, não é um jogo, é até legal, porque é da Disney, você vê vários personagens. Eu acho que, eu acho que ele cativa mais justamente pela quantidade de personagens que você tem, entendeu? Uhum. É, o, o GGP está tentando ali, cara, tentando ser multi, mas onde tem gente da Sony, o papo só rola, olha as coisas dela, é, isso é verdade, a gente tenta ser, a gente tenta ser imparcial, embora não somos, não semos, tanto, né, vamos lá, conferência da Ubi. Opa! Ubi começou, espetáculo, né, e aí eu já vi gente reclamando, como a Ubi começou, porque começou com uma banda, a banda da V, e pereré, eu falei, gente, eu adorei aquilo, cara, aquilo é, just, just dance, é just dance, não tem que dizer que aquilo ali não é, não é just dance, aquilo ali é just dance. Aí é uma franquia grande, né, dos caras, então tem que, tem que fazer show mesmo. Sim, sim, com certeza. E aí depois, a abertura foi sensacional. Foi, foi, isso é verdade, a abertura foi no ritmo, no clima, só mostrou, olha, vai ter o jogo, e vocês só precisam saber disso por enquanto, depois a gente diz como é que a gente vai resolver os problemas do just dance de 2018. Mas tem gente reclamando ainda muito do 2017, ou, perdão, do 2018, que ele não foi tão, tão bom assim na seleção de músicas. Mas isso aí é a comunidade de, de just dance. Eles tão achando que ele tá ficando muito infantil, tá perdendo um pouco do, do pique da competição do adulto. Bom, depois, o grande jogo da, eu acho que da, um dos grandes jogos, né, da Ubi, dessa conferência, o Beyond Good and Nivell, dois. Um dos trailers, pra mim, um dos trailers mais lindos da, de toda a, 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 a E3, sabe? Sim, sim. Pra mim foi o trailer mais legal de todos. Sim, eu só acho difícil rodar naquela qualidade gráfica, mas tudo bem, tá? Ah, não vai, vamos esperar. É, as cenas que a gente viu, boa parte delas, a gente vê que é, é muita coisa de putzine, né? Então, provavelmente a gente consiga ver aquilo no jogo. Mas, eu não acredito que ele vá rodando naquele jeito, não. Mas, tudo bem, vamos lá. Tá, tá vendo as próximas gerações, vem aí em 2020, até ele sair, quem sabe? Achei super legal a presença do Robin, ótima de ser, Do Robin, que é quando ele foi ao palco, pra falar da, da, da questão que você vai, vai participar da arte do jogo, né? Achei aquilo super legal, a participação do Joseph Gordon-Levitt. Aquilo é bem legal. Fala, vai mandar um desenho pra lá? Não, isso, não, não sei desenhar, cara. Não, mas isso é muito legal, que vai ter, vai ter a arte da comunidade, o pessoal vai poder criar música, criar desenhos, criar arte conceitual, criar NPC, cara, vai ter muito NPC, eu acho, criado pela comunidade, eu acho demais. Então, cara, só temos, só temos a celebrar, cara, as ideias que os caras tem. Vai mandar uma criação musical sua pra lá? Olha, bora ver, né? Vamos ver como funciona, quem sabe, mande um ritmo aí, com som de brega. Pô, manda um carimbó, cara, é muito louco. Joel, Joel, Joel me chimbinha no jogo, ó. Cara, Joel me chimbinha não, mas o carimbó era muito louco, porque provavelmente ninguém lá, lá fora tem escutado isso assim, eles vão dar meio que uma pirada, Combina bem com esse universo. É, variável, né, cara, qualquer planeta eles podem colocar isso, né? Bom, aí eles continuaram, né, passaram pra Rainbow Six Siege, e Sport, puro, e aí eu apertei, sem querer aqui com a minha barrigota, o botão, como eu não sei, eu consegui tirar da tela, mas vamos lá, Rainbow Six Siege, eles abrindo mais um ano, de Rainbow Six, na apresentação deles, mais um ano de jogos e, e, jogo que não acaba, né, é a política nova, eu acho que é das empresas, jogo que não acaba, você só vai alimentando ele, com mais conteúdo. O que vocês acham aí, Julião? Olha, eu não sou muito fã do Rainbow Six, eu meio que me afastei do jogo, por conta da própria comunidade. Eita. É. E o... Eu só levo o competitivo a sério demais, assim, a ponto de... de excluir do jogo, você é um pouco intolerante demais. Sim, isso é verdade, isso rola, né? Isso não é legal, mas essa... Essa política de dar continuidade no jogo, eu acho ótima, cara. Porque se você pensar, por exemplo, um cara que joga a COD, joga a COD multiplayer, entendeu? Ele joga um ano, meu, o cara sobe, upa, tal, faz tudo, e aí no ano seguinte, sai um COD novo, e ele perdeu, meio que todo aquele progresso que ele tinha, cara. Entendeu? Os caras do Rainbow Six, né, o cara que joga Rainbow Six, ele vai jogar, tá jogando durante anos, entendeu? É o progresso dele, é o personagem dele, é o level dele, é o mesmo jogo, entendeu? E o... o cara que joga COD não, né? É. Pra fazer isso, né, essas franquias maiores, como COD, Battlefield, e outras, elas, eu acho que elas teriam que tentar fazer, é... lançar um jogo, né, vamos dizer assim, vão lançar um jogo na... um... 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 Call of Duty, lançou o jogo na Segunda Guerra, e aí lança conteúdo, mais batalha, mais campo de batalha, no ano seguinte, né, DLCs, e coisas do tipo, num passo de temporada, e aumenta mais um ano daquele multiplayer, que tá rolando, e assim seria muito melhor. Por aí. Bom, e aí entrou o motociclista louco no palco, né, cara, aquele cara entrando de moto, foi muito louco. Ah, foi... foi muito massa. Pra apresentar o Wild Fusions, ele toma aquele tombo, e muita gente acreditou naquele tombo, né? Não foi um tombo, né, gente? Aquilo é arte, né? Aqui é aquilo muito louco também. Vamos ver, né, vai sair em fevereiro, mais um jogo que vai sair em fevereiro. The Division 2, mais que tem jogo que sair em fevereiro, né? Sim, sim. Ah, The Division 2, cara. The Division 2, gente. O Carnaval tem muito jogo bom. É, o negócio é não jogar, não viaja no Carnaval, não gasta dinheiro no Carnaval, compre jogos. The Division 2, cara, o que vocês acharam? Primeiro, o local, o Washington. Acho maravilhoso, cara, tudo no The Division 2 tá lindo. Só digo isso. Só precisa dizer isso, né? Tá certo. Tchau. Acabou. Drop the mic. Tá legal. Take my money. Tá ok. Julião, vai jogar The Division? Com certeza. No Game Pass, gostei demais e ansioso pelo 2, que foi perfeito que mostraram. Vamos jogar junto, Julião. Eu não ganhei ainda o 2, cara. O 1, tá, Cris? Eu tô afim de jogar, cara. Vamos pegar. Eu ponho até pra baixar ele, o primeirão, e vamos lá. O meu tá baixado desde que eu comprei o jogo, cara. Comprei, inclusive, foi o primeiro jogo que eu comprei da Kate quando ela tinha a loja Safari Games. Uhum. E olha só, galera, Mario com Donkey Kong. Mario Habits com Donkey Kong. Aquilo foi muito louco, né? E a banda no palco, uma banda com um show legal, né? GG, você que achou o jogo, a música da Sony legal, olha, ele tá dizendo... O GGPA tá dizendo aqui, joguei DVD Vision no Xbox lá no X e puta merda! É, mudou muito. Cara, eu não joguei no X, eu não, eu não joguei no X ainda, cara. Não joguei, ainda bem que você me falou. Põe pra baixar pra você mandar o teu puta merda também. Não tá baixado, velho. Quem sabe daqui pelo que vem eu posso dizer um puta merda. eu tenho HD grande pra não precisar desinstalar o jogo que eu gosto, cara. Ah, isso sim, né? Eu zero o jogo e não baixo ele nunca mais porque eu falo assim, gostei do jogo, assim, eu me sinto mal de baixar o jogo, de deletar o jogo. cara, eu tenho o meu HD por causa disso, eu tenho pena de desinstalar ele. É, então. Vambora, 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 vambora. Vamos dar o pique, hein? Tá, vai, vai, vai. Vai lá, Skull and Bones, o que vocês acham? É um Black Flag otimizado. É, exatamente. E não gosto de jogo de pirata. Pronto, todo mundo sabe disso. É, quase todo mundo. É outra coisa que eu falo abertamente. Eu acho que ele se... Chato pra caralho. Ou que se é divertido. Mas se fosse aquilo que mostraram no trailer, vai enjoar muito rápido. Também acho. Eu também acho que se você não descer do barco, se você não tiver missões pra fazer, atacar, destruir, afundar, 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 vai ser chato. Não, não, não. Só ficar batalha na vaga é chato. Vendo o Assassin's Creed e o Black Flag, as missões que tu vai com o barco. Sim, sim, as missões do Black Flag. Na verdade, ele é feito pra isso, né? Aí deve ter sido a parte que o... que o... o Julião mais gostou, né? Que o bolseiro foi lá no palco. Ah, depois... O Laje Wood é fantástico. E rolou... Cara, transferência, sabe o que o transferência me lembra, cara? Aquele jogos... até pra que começaram a sair os 6 rum, que os jogos eram tudo com filminho. Vocês lembram disso? Sim, sim. Tipo Eleven e outros. Cara, eu acho que isso tem muito a ser muito bom. Vamos lá, vamos dar uma força pra vocês. Sabe o que eu achei legal da história do Gordon Leavitt lá e do Elay Jalundindo? Você viu que ambos, eles não foram lá só pra apresentar. Eles são donos de empresas que desenvolvem jogos. Sim, claro. Repararam nisso, né? Sim, claro. Inclusive, ele falou muito da história da pegada assim, psicológica que tem. Não, você... Esses caras de videogame, esses caras de cinema, fodões de cinema, assim, caras, porra, são atores super renomados. Meu, investindo forte no mundo de games, cara. Isso são os sinais, assim, que eu acho muito legais. Eles estão na segunda indústria que mais rende investindo na primeira, né? Ué. E aí veio Starlink Battle of Atlas, cara, que eu achei super interessante o jogo. com a participação de Fox. Cara, Starlink Nintendo Switch. Pra Nintendo Switch. Pode crer. Eu achei que vai ser muito legal, hein, cara, esse jogo. Pena que eu fiquei mais empolgado. Fiquei mais empolgado pela participação do Fox. Sim. É, mas o problema é que ele é aquele esquema Skylanders, né, cara? Você vai conseguir se você comprar o modelozinho, né? E aqui no Brasil isso pode ser vai ser uma fortuna. Vai ser impagável, né, cara? Fala, Bruno. Porque não vai vir, não vai vir por loja oficial, vai ter que comprar de fora e a gente já sabe o que que dá isso, né? É, isso dá bronca. Bom, vamos lá. E foronor, né? Mostrou a Marching Fire, mais um jogo que a gente estava comentando aqui. Um jogo que não acaba, né? Temporada 1, Temporada 2, Temporada 3, eles vão investindo no jogo. Tudo bem que ele teve que ter aquele problema inicial dele e agora... Não acaba porque a Ubisoft também não fecha, né? Porque os caras investiram, é um jogo legal, é tudo, eu acho que ele tem um conceito dele é muito legal de combate e tal. Ele tem uma série de problemas, assim, um concepidor, de própria mecânica de jogo, cara. Vamos dizer assim, não quer... O Ubisoft não acaba porque ele não começou, né? De qualquer jeito. Ele não acaba porque ele não começou, né? Pode ser, né? E aí eles vieram com o trailer de The Creel 2. O jogo que está lá, beta aberto, chegando aí, para quem quisesse. Não, já rolou, né? O beta aberto do The Creel para quem quisesse jogar. Já foi. Já foi. Cara, eu acho que The Creel, essa coisa de você ter vários carros e tudo mais é super legal, né? Poder jogar com vários tipos de carros, não. Não. Carro, tudo, né? Sim, sim. E aí veio o jogo que todo mundo estava esperando na Ubisoft, porque por incrível que pareça, é o jogo... Assassin's Creed Mobile? É, Assassin's Creed Mobile. Mobile, Mobile em... como é que é? Battle Royale. Battle Royale. Cara, eu achei fantástico o trailer. Eu estou numa hype desse jogo muito legal. Nós estamos, porque eu fiquei super empolgado. a cada vez que passava uma estátua aqui, eu identificava um deus grego, eu ficava mais emocionado, mais a frente de jogar. Aqui no blog, eu fiz uma coleção de nove imagens e tem duas imagens de deuses gregos. Então, se vocês quiserem procurar lá, está lá, duas delas. você escolher diálogos, as suas decisões influenciaram a história, nossa, aquilo literalmente vai ser épico. eles pegaram, eles foram numa pegada bem diferente do... Estão colocando mecânicas de jogo que não existiam na Assassin's Creed, né? Aí, obviamente, vai ter aqueles malas que vão falar, ah, isso não é mais Assassin's Creed, já estão falando. O Rafa está falando que o cara da armadura lembrou Rise. É, lembra. Lembra um pouco, até porque é bem parecido as armaduras gregas e as armaduras romanas. E que poderia ter saído dois no Rise. É, poderia, mas não rolou. A gente ficou na vontade também. E no... no site, no blog, teve o extra, né? Que foi um vídeo que eles liberaram depois, que era o Space Junkies, que é um jogo de realidade virtual, que o Cris gosta muito. Que é... que foi um beta fechado que vai rolar do Space Junkies, que eu não faço a menor ideia do que seja, mas é alguma coisa de catar coisas no espaço e é bem interessantezinho pra quem tem realidade virtual. E eu acho que agora a gente chega nas três grandes. Certo? Certo? Certo. São elas. são elas. E a gente começa Nintendo pela última. Que a gente aqui faz tudo com a vontade do patrão. E o patrão mandou começar de trás pra frente e a gente vai de trás pra frente que foi na segunda-feira a Nintendo. A Nintendo que teve uma... uma... uma conferência muito legal que não era uma conferência na verdade, embora eu tenha posto o título de todo mundo de conferência. ela e a Sony fizeram showcases, tá? Tem uma pequena diferença aí. Você... Showcase é gravado e passa a gravação. Não tem pessoa no palco. Tá? Então vamos lá. A conferência da Nintendo ou na verdade o showcase começou com Diamond versus máquina. Né? E aí tudo é pra Switch, tá gente? É bom lembrar que Nintendo é só Switch e não faz mais pra ninguém e pronto. Eu sei que o... Nintendo basicamente foi Super Smash Brothers Ultimate e acabou, né? É, foi 16 minutos de tudo isso que eu vou falar até chegar no Smash Bros. Quando chegou no Smash Bros. foi 25 minutos de Smash Bros. Tech Demo do Super Smash Brothers, né? Caramba, cara. Aquilo deu... encheu o saco. Na boa. Foi cansativo. Aí veio o Shino Blade. É. Foi muito clássico. Veio o Shino Blade Chronicles. Veio o Pokémon Go. Pokémon Go que eles não... Claro, né? Eles não iam deixar de vender dois Pokémons pra você comprar. Né? É o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. E eu vou dizer pra vocês de novo, Nintendo, porra, de novo vender dois novos iguais... A Pokébola você ganha o Mil, né? Sim. Ainda tem isso, né? Você compra Pokébola pra ganhar um terceiro personagem. Porra, Niciado. Para de sacanear o público. Vai fazer um jogo só. Mas não. Eles gostam de fazer isso. Eles vendem três jogos sem comprar três. Tá bom. O povo deles paga. Adora isso, cara. É, eles compram, né? Pra fazer o quê? Aí veio o Mario Party, né? Que eu basicamente não... Quando eu disse que é o Mario Party é bem parecido, né? Cara, tem um monte de jogo Eu achei bem legal o Mario Party, cara. Aquele Mario Party tá massa. Tá, tá muito legal, cara. Aquilo é o melhor jogo do uso do Switch até agora, cara. É, e eu achei legal que você joga coloca as telas, né? Uma do lado da outra e vai dando organizações diferentes. Tem... 25 jogos pelo que eu tô olhando aqui na tela. Tá pequenininho eu não vou abrir a tela maior não, mas parece que são 25 jogos dentro do Mario Party. Aí veio o Fire Emblem que é um RPG de turno bem japonêsão E aí veio uma das broncas pós-D3, né? O Fortnite Iiiiih Treta violenta pra gente falar depois de crossplay pra outro dia Foi cansativo de fazer a galera parar de assistir Pode escrever, Bruno Foi mesmo A galera parou Eu conheço gente que queria largar Aí eu fui um só não larguei porque eu não podia E aí na sequência olha aí o multiplataforma na Nintendo Overcooked Quer dizer, lógico depois do Fortnite E aí veio Overcooked 2 É o Overcooked 2 O Killer Queen Black Hollow Knight Octopath Octopath Traveler E mais uma série de jogos menores que eles não falaram muito como Crash, Just Dance FIFA Paladins Wolfstein Todos jogos que estão vindo pra Nintendo Switch E logo depois eles entraram com Super Smash Bros e que eles ficaram fazendo 25 minutos falando de personagem a personagem de personagem a personagem de personagem a personagem Chegou uma hora que eu não aguentava mais, cara Eu falei Mano, eu não quero jogar o jogo Eu não tô aprendendo um tutorial do jogo né, cara Eu nem tenho jogo ainda Cara, eu capturei tanta tela desse jogo Chegou uma hora que eu falei assim Cara, para, chega Muda aí alguma coisa porque eu não quero mais capturar disso Bom Eles vão lançar um controle do 64 É do 64 do Gamecube Eu não tenho certeza Não, o controle do Gamecube vai ser compatível com o Switch Isso é muito legal Ah, sim Tá E lá uma porrada de personagem Vou lançar bonequinho que é pra você não basta você comprar dois jogos iguais do Pokémon e a Pokébola Você pode comprar bonequinhos pra jogar o Super Smash Bros Tá Curte lá Lá no blog Você acha a Nintendo Direct que é o nome dessa conferência da Nintendo do Showcase deles Tá toda lá E a gente continua no Japão continua lá no Pacífico e nós vamos falar da tia Sony Já que a gente tem a mãe em Crosoft a gente vai falar da tia Sony Bora o tablet aceita o comando aí vamos abrir a Sony a Sony começou eu vou chamar pra mim essa responsabilidade desse comentário tá presta bem atenção porra Microsoft é dos tem 10 minutos pra terminar beleza rapidinho eu vou falar em 5 porra Microsoft quando for começar a fazer um troço desse me faz um favor fala vai começar agora porque os caras estavam do lado de fora chamaram a igrejinha eu achei que a igrejinha tava começando mas a igrejinha não começou começou depois da igrejinha a igrejinha era uma pré-entrada do showcase cara porra organiza a festa já que é gravado organiza a melhor ainda teve um corte pra quem assistiu tudo teve um corte bem no meio que o cara o editor o diretor de tv não sabe pra onde ia cortou errado bom foi mal hein Tony mas até seus fãs estão dizendo tal seus fãs mesmo fã fã fanático estão dizendo que foi a pior conferência de todas essa compatibilidade será a atualização do console que compatibilidade fio o que está a dizer Fortnite do Fortnite fale aí Bruno o que você quer dizer porque eu não entendi daqui aí entrou com o cara do banjo cara vai tocar tudo bem mas toca rapidinho o cara ficou quase 5 minutos tocando aí foi pro The Last of Us que cai entre nós eu achei super interessante aquele trailer mas eu achei que ao controle do cube cara é no no switch então eu creio que deu uma alguma coisa ou uma pecinha pra fazer o contato aí não sei é tem que ser é tem que ser porque a entrada a entrada do cube é diferente do é diferente deve ter um cabo adaptador aí no meio do caminho e aí aquele beijo eu achei que só pra trazer polêmica e pra fazer as pessoas falarem sobre o jogo aquele beijo tá numa DLC cara do Last of Us não eu sei eu não tô falando disso eu tô falando de pornô no trailer entendeu de pornô pornô no trailer não pornô no trailer é de pôr o beijo vamos lá pôr o beijo na conferência foi uma maneira de chamar mais a atenção criando uma polêmica em volta ah não eu achei eu achei que foi muito bem colocado cara achei que tem tudo a ver com o jogo sabe e assim aquilo já deixa claro que uma pessoa que a Ellie vai perder e vai partir pra vingança e ela furou o olho não já mostra já mostra a evolução dela com o personagem cara tem tudo a ver cara eu acho que tem tudo a ver quem reclamou é não, não por mim o beijo não tem problema eu acho que foi uma jogada de marketing perfeitamente eu acho que foi muito bem colocado de estar entenda bem não é uma jogada de marketing porque está no jogo é uma jogada de marketing porque está no trailer que é pra fazer levantar a polêmica de falarem disso pra ficarem falando disso eu acho que é um puta trailer bem feito cara não, o trailer é bem feito no todo tirando o mérito do trailer Hulkman 251 ah, eu já falei Hulkman 251 ele já entrou ele já saiu não tinha nem visto bom, aí veio o Black Ops 3 que veio o Fire Range veio uma atualização pro um bônus mais coisas grátis um pacote de mapas e coisas mais pro Black Ops 3 e o Black Ops 4 que está pra sair eles falaram um pouquinho quase nada mas pra sair na próxima agora está saindo aí a atualização aí veio Tetris olha só gente vai Tetris Days Gone rapidamente eles foram falando desses jogos Team War oh, perdão Team Mirror Ghost Giant e Beat Saber e alguns deles são em realidade virtual e outros não esse Beat Saber eu tenho vontade de jogar Cris, você já viu Beat Saber? não, cara eu passei a da Sony também foi uma conferência que eu vi mais dinamizada eu vi mais os trailers dos que mais me interessaram o Beat Saber é aquele que você joga com dois sabres de luz como se fosse um ah, sim lembrei já vi coisa dele faz tempo não, não me interessa muito não, cara um jogo de VR não é assim, eu estou gostando de jogos de realidade virtual mas não desse tipo está com medo de cair o braço é isso? eu acho que é tipo parece um joguinho de Kinect, cara sei, sei bom vamos dar sequência e aí veio Destiny 2 vai falar alguma coisa Julião Destiny só aquele spoiler legal que deram lá no trailer que teve gente que pistolou depois é, o engraçado é assim a Sony deu o spoiler a produtora do jogo deu o spoiler deu o spoiler todo mundo deu o spoiler o mundo todo viu o spoiler e o maluco foi brigar comigo porque eu postei num grupo a notícia que estava já espalhada no mundo inteiro tá errado então né tu tá muito perdido tu tá muito perdido doidinho foi mal pra ti cara tu já ficou totalmente fora da parada e ainda veio me xingando cara se ele viesse falando pô mano tu deu o spoiler e tal eu tinha falado com ele na boa o cara veio me xingando não, me xingar não assim não rola sorte dele que eu sou um cara educado bom aí veio vai Edu corre Ghost of Tsushima o que vocês acharam aí do jogo de Samurai não tem data não tem data tá eu gostei do que vir tá bonito eu gostei muito bonitão eu realmente tenho vontade de ver esse jogo esse eu gostei de ver a única coisa que eu não gostei foi aquele cara tocando flauta quase 20 minutos tocando flauta que se ele e o Banjo ele e o cara do Banjo faz uma dupla caipira mano puta que pariu desgraça total aí veio o Control é só impressão minha ou o Control me deu uma me deu uma me deu uma cara daquele jogo porra agora esqueci o nome do jogo aquele do porra não sei o que é som Quantum Break Quantum Break não, não, não não é Quantum Break é do cara que tem poderes no jogo da Sony que é bonito Infamous Infamous que é isso Infamous é que é o o Rafa tá falando que é bonito como todo jogo da Sony é eles fazem um trabalho assim muito mas eu não sei se no final vai sair anda, anda, anda é anda rápido eu achei que legal dá vontade de conhecer mais de perto aí apareceu o trailer de Rissendente que muita gente gritou lá aos fãs que oba Rissendente é não é exclusivo então vai sair pra todo mundo Trover Saves the Universe é aquele jogo muito estranho cara tu viu aquilo bicho bonequinho com aquela parece uma goma andando e novamente Kingdom Hearts 3 com outro trailer maior do que o outro também que aí a gente vai a mesma questão né é bonito é bonito pra quem gosta de pra quem gosta do 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 Walt Disney é um jogaço e aí vem o jogo que até agora ninguém sabe o que é alguém aí que tem três pessoas vendo alguém sabe o que significa o jogo do Kojima o jogo do Kojima Death Strange alguém sabe o que é eu lembro pra decifrar o que é aquele jogo eu só sei de uma coisa do jogo do Kojima é o entregador é o jogo do Kojima o Riddos aparece com a bunda de fora é a única coisa que eu sei do jogo é o jogo do Kojima o cara aparece com a bunda de fora é a única coisa que eu sei dizer com certeza que realmente eu não entendi nada até agora daquele jogo fora que a população do mundo levou um pau e eles estão tentando criar um clone eu acho conceber uma criança mas porra não é novidade não Kojima sinto muito tá e aí veio rapidamente um Nioh 2 só uma tela olha ó vai ter Nioh 2 tá tchau saindo Nioh jogão também jogão e vai rolar aí rolou outro trailer gigante de Spider-Man o que vocês acharam do trailer do Spider-Man maravilhoso cara eu queria jogar esse jogo sinceramente o Sony manda um pra mim manda aí em PS4 gostei muito mas assim eu não sei se ele ainda vai ultrapassar Batman como ele é o game de herói ah não eu acho que vai acho que vai ser muito melhor todo mundo que assim todas as opiniões de videogame que eu gosto e confio estão falando muito bem desse jogo olha o Meno aí o Meno tá chegando aí pra falar com a gente valeu Meno por seguir a gente e bom vamos lá eu acho que o Homem-Aranha ainda pra mim ainda é uma coisa que eu não vi rolando o jogo ainda tá muito no trailer e trailer sabe como é que é beleza Meno e eu tenho medo disso Nioh 2 se nada ainda se é não disseram se é multi não tem nada cara simplesmente me botaram lá Nioh só uma tela Nioh 2 é multi e é só uma tela não tem nada do jogo não apareceu mais nada e aí eles fecharam com Deracim que foi depois da da conferência eles mostraram esse jogo muito bonito eu achei ele muito bacana mas eu não faço ideia do que é Deracim é PSVR parece que bem interessante o Chris esse Deracim me pareceu aquele jogo que você apoiou no kickstart qual deles aquele que é nacional White Lies isso White Lies algumas cenas dele assim logo no início do trailer me pareceram White Lies cara então jogo nacional tá lá no blog procura lá Nós Indies tem lá White Lies muito interessante bom vamos já falamos da tia Sony rapidamente menos de 20 minutos para falar de Microsoft caraca como é que eu faço isso né olha eu vou falar pouco de Microsoft eu vou dizer para vocês também porque tá aqui também a gente não tem muito o que falar não todo mundo que está assistindo e jogando e falando tem Microsoft tem Xbox e gosta mais da Microsoft então é meio que batendo molhado por enquanto tá eu não vou falar de Microsoft é não vamos o boneco salsicha eu já falei o Rafa passou rápido obrigado pessoal por terem acompanhado o podcast bom vamos lá gente ah rapaz eu abri o errado eu abri o errado Microsoft começou com um teaser que já de cara tá já deixou todo mundo doido que foi Halo 6 Infinity Infinity né não é 6 é o Infinity isso mas é o 6 que só de cara não apareceu nada só aparece o capacete e nego já pio e a nova tecnologia do jogo sim sim tecnologia Sleep Space que é a hardware não é é o é o é o é o é o o software isso 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 que é o o do do moral godó deve ser deve vir com aquela bem perto da foto realidade que nego tá esperando aí pras próximas gerações de videogame tá tem o teaserzinho lá no blog é só vocês ó ó é só ir lá e olhar tudinho tá aí tio Phil veio pro palco né e de cara ele veio agradecer a pessoa da FanFest as doações que eles fizeram a partir do pessoal da FanFest que tava lá e entrou dois jogos assim logo de cara Ori a sequência né do Ori The Will of the Wisp e o Sekiro gente Sekiro uma coisa assim de deixar qualquer um chapado jogo japonês com um carão de japonês né um jogo de samurai da Activision na conferência estreia mundial na conferência da Microsoft cara isso isso abala as estruturas hein aquele Sekiro promessou viu sim sim mas eu acho muito legal ainda mais com aquele grappling hook lá que tem sim sim eu acho que a questão mercadológica né essa aproximação da Microsoft com a Activision também diz muito né achei muito legal é um jogo que eu quero e a gente vai bater um papo qualquer hora dessa com o pessoal da da Activision pra falar de Sekiro e outras coisas outras novidades a partir daí ok ah vocês não sabem disso né e aí veio o Fallout que me parece cara que a gente já falou rapidamente dele lá na Ubisoft esqueça sua vida pessoal Fallout vai levar lá de você na sequência o jogo da Square Capitã Spirit jogo do Chris né é o jogo do Chris tudo já foi tudo já foi é porque a gente deixou lá para depois aí tudo foi o contrário aí veio Game Pass o trailer do Crackdown Crackdown que já que já deu né já deu né se não sair melhor abandonar porque está brabo né começo de 2019 já encheu o saco eu já estou sem vontade de jogar eu queria ver mas como ele sai no Game Pass porque exatamente isso que eu ia falar como ele sai no Game Pass é sempre mais fácil para a gente né bom e tem que ter no Cruze também então é tem que ter no Cruze é verdade é deve ser divertido em sequência foi o trailer do Nier né falando Nier Automata vai sair no pro Xbox melhor maior mais gostoso com mais sabores e tudo mais como diria um grande amigo meu Diego a versão definitiva vai ser no Xbox assim sim né isso aí é só para criar reje mesmo do pessoal da sua bobagem larga a mão ele fala carinhosamente né claro é até porque alguns jogos da Microsoft que saíram depois né que deixaram de ser exclusivos principalmente que ele vai dar uma otimizada vai rodar é é aquela história todo jogo que é exclusivo temporário quando ele sai na outra plataforma ele já sai com a edição definitiva vai sair melhor né ele já sai com a definitiva o que já traz todas as DLCs tudo mais e acaba no caso do Xbox ele acaba tendo que otimizar pro X e aí vem com essa questão de imagem melhor e tudo mais aí vem Metro Exodus que o jogo que o pessoal jogando outro jogo do nosso carnaval outro jogo do carnaval eu tenho que voltar vai ver qual é o jogo que vai rolar Cris mandando de novo uma mensagem pra você viu aí ó outro nude já passou das 10 e meia então já rola mais nude cara eu tô esperando aí veio Kingdom Hearts 3 que é a terceira vez que a gente tá falando desse jogo só hoje novamente toda aquela coisa bonita e tal veio a apresentação dos dois próximos DLCs de Sea of Thieves mais Monstro Marinho mais Monstro Marinho mais locais estranhos tempestuosos vai ser bacana Game Pass exclusivo vamos assistir vamos jogar Battlefield Novamente né tão falando de novo mas Battlefield foi menor porque já tinha aparecido né no caso lá no dia anterior na 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 bom e aí depois veio um dos o outro pé uma outra perna do outro pé da Microsoft atual o Forza com várias mudanças de climáticas e tudo mais é um jogo que eu espero que ele e contente com o McLaren em cena né olha aí inclusive o Horácio podia ser um monstro o Rafa o Rafa tá querendo fazer graça ali querendo falar estranho se não fosse um monstro marinho mas poderia ser um monstro alado filho sabe poderia ser um monstro que saísse numa ilha voando destruir seu barco e fosse embora eu acredito que futuramente vai ter uma DLC que a gente vai enfrentar um papagaio gigante ou um caranguejo gigante porque aquelas pinturas naquelas pedras não tá por acaso não pode ser né pode ser e aí depois eles vieram falando da compra dos 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 estúdios dos estúdios dos cinco estúdios se vocês quiserem eu falo rapidamente o Compulsion Games um Dead Labs Playground Games Ninja Theory e o Initiative que é da própria Microsoft ela não comprou ela montou o que vocês acham foi a parte mais maréfocker do da conferência melhor 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 parte foi Gears ah tá bom vindo de você não é nada de se estranhar não eu acho sincero todo mundo assim muita gente falando que a Microsoft tava sem jogo que a Microsoft tava que não tinha jogo first part essas coisas essa é a resposta deles cara cara esses aqui dos estúdios vai ter muita coisa boa vida pra cara ou o o Ninja Assassino na Retro que Ninja é esse eu conheço Ninja Assassino filme mas não o jogo bom aí veio Tales of Vesperia olha aí o jogo japonês na Microsoft que a gente tava esperando na sequência de Division 2 já falamos já falamos também veio a parte do Game Pass que eu achei muito choro entraram com uma boa uma porrada pô cara não sai não sai não sai agora não vai ter o sorteio sai não já tá acabando vai ter o sorteio tá indo embora vai perder o sorteio eu preciso sair tá chorando eu preciso ir lá não meu filho tá chorando eu preciso ir lá toco o barco você volta beleza se eu não voltar abraço pra todo mundo tá aí veio o IDXbox com vários jogos né na sequência achei muitos muitos jogos interessantes ali né o Julião sim sim nós temos oito minutos inclusive diz assim oi fala não eu acho interessante que o IDXbox ela tá proporcionando muitos jogos bacaninhas bem assim competitivos bem interessantes bem casuais e a tendência é que melhore mais ainda sim inclusive eles vão investir e vão investir forte agora praticamente é o IDX já traz bastante jogo de de a Ninja Blade tá Ninja Blade eu sei qual é mas é esse aí são jogos que foram pra gaveta provavelmente não saiam mais nada veio Shadow of Zombie Rider a gente já falou também aí veio Session 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 que é o jogo de skate um amigo muito louco por esse jogo porque ele cresceu jogando Tony Hawk e os olhos dele brilharam quando apareceu na hora é o jogo do arrancar dente né tem um Stone Ball de cara que o jovem nego perder dente aí veio o anúncio do Black Desert né que aí no caso é sem data continua sem data né mas tá esperando que ele saia logo e aí apareceu Devil May Cry cara surpresíssima pra todo mundo né muito surpresa ninguém esperava isso e de repente me entra Devil May Cry olha que eu achei bem legal eu achei muita vontade de jogar é e é um hack slash raiz né cara mesmo com certeza não e uma pena uma pena que o Chris foi embora porque aquela personagem nova do trailer foi o xodó dele praticamente sim sim achei ela super carismática e agora eu não sei não sei se eu entendi direito mas aquele cara no final do trailer é o Dante é ele cabeludo lá é tem até um meme rolando na internet que todo mundo envelheceu bem nos jogos menos o Dante ele ficou muito velho e aí na sequência veio preciso atualizar o Devil May Cry que eu estou parado há muitos anos eu não joguei Devil May Cry são jogos que eu não joguei que eram não saiam né não rolava em PC e aí eu não joguei Cuphead saiu aí a expansão né com a a senhora Calice é não é Calice porque a senhora te mandou falar o nome dela é Calice né Chalice é Calice em português é bem nome mesmo de moleque mandando os caras né Calice entendi ficou surpreso Julião foi eu esperava uma coisa assim uma delícia do Cuphead já estava sendo o pessoal queria muito né o pessoal esperava muito mas aí está chegando aí veio Tunic que é um RPG com carão de Zelda né como tu falou meio bem cara de Zelda e foi somente aquele cara no palco que produziu ele fez sozinho aquilo exato Jump Force que esse também foi um jogo que o pessoal pirou né todos os personagens de anime cara aquilo também achei muito louco nossa eu fiquei de queixo caído com aquilo tem que encurte olha dá pra jogar agora o Devil já que remasteriza tudo sim sim tem a a a a a a triologia eu sei que está no Game Pass eu acho inclusive Jump Force o pessoal brinca dizendo que o Smash Bros com um personagem de anime e aí teve Dying Light 2 que eu achei bem melhor do que o primeiro pelo que mostraram sim sim uma curiosidade inclusive é que tem alguns dos escritores das quests do The Witcher 3 estão escrevendo as missões do jogo aí é show de bola então vai ter então vai ter coisa boa principalmente em questão de escolha aí veio aquele acho que aquela questão de as decisões influenciarem a tua campanha eu gosto muito de jogos assim não e influenciar mesmo né melhor do que algumas aquelas pequenas coisas que no final o cara vai falar assim ah porque você fez isso aconteceu isso não ela vai moldando a história a história mesmo né aí teve rapidamente aquela aquela passagem assim ó Battle Codes vai chegar tá gente ó em Game Pass tá tchau mais nada você fica na vontade pra saber como é que vai ser o jogo aí teve Just Cause que a gente já falou e aí o Cris não tá aqui pra falar dos três Gears que saíram né o Gears Funk Pop que é pra celular é bom que eles esclaram que eu acho que vai ser um jogaço tem tudo pra ser jogaço muito legal vai ser muito divertido aquilo o Tactics o Gear Tactics que vai sair pra PC e aí aquela eu acertei o chute aquele papo que a gente tava tendo antes né de RTS não dá pra fazer um RTS legal enquanto você não tiver teclado e mouse né nos consoles né aceitando o jogo e Gear 5 que não é Gears of War tá é Gear 5 eu achei isso bem interessante eles tiraram o off war do nome acho que agora vai tomar uma outra direção eu achei super legal e tal eu só não achei legal porque o Chris errou duas coisas tá o Rod não veio com a camiseta que ele ganhou do Chris e ele não falou que tava vindo pro Brasil pra BGS isso não gostei eu acho que o Rod vai fazer uma surpresa pra gente é vai ser eu também espero eu espero que ele venha e cara super bacana como eles fizeram a apresentação do Cyberpunk genial cara meu hype subiu muito cara eu achei aquilo muito show muito legal olha eu já tava assim empolgado pela produção do Cyberpunk depois que eu vi aquilo eu falei não preciso jogar esse jogo cara pode crer eu achei super bacana e Cyberpunk eu acho que vai ser vai ser tal qual The Witcher né que é o primo do The Witcher cara ele vai gastar horas a fio da sua da sua vida e são jogos que assim a gente eu tenho que botar minha filha em dia cara pra quando esses jogos chegarem eu ter menos jogo pra trás entendeu pra poder falar assim não eu vou jogar sem culpa porque senão não vai rolar né vou me centrar nesse aqui é eu vou jogar esse porque senão vai ser brabo né cara vai ser aquela coisa de ficar triste bom galera foi isso quem ficou aí até agora eu sou assim quem fica quem fica leva quem não fica não leva olha o meu celular tá falando aqui vai gerar eco mas não é eco tá é o celular que tá aqui com som vou abaixar o som do celular e eu vou agora fazer aquela parte que vocês adoram digital comando antes de me despedir olha entrou mais um quem é que tá aí só pra mim ter ideia tá o GGPE tá o Rafa tem o terceiro vendo que sou eu né é claro né eu entrei agora ora 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 eu entrei agora e eu tô vendo vou rolar o comando tá pra quem não sabe como faz ó vai tá aí na tela ó eu aperto um comando aqui ele solicita ele gera um ganhador como tem até foi legal porque vocês ficaram aí todo o o o tempo né que a gente tava aqui papiando ficaram aí mandando poa texto participando com a gente nada mais do que vale do que os dois ganhem alguma coisa o primeiro vai ganhar um jogo e o segundo vai ganhar um mês de Game Pass tá então vamos lá ó ah nós estamos comemorando também nesse tá esse porque a gente tá dando esse prêmio também porque a gente tá comemorando 100 o que que o celular pagou tudo aqui que doido a gente tá comemorando 100 mil visualizações no blog tá nós já atingimos esse número já atingimos essa marca de 100 mil visualizações agradecemos a todos os 100 mil visualizantes lá olha tava pronto pra dar o código aí saiu tudo vocês vão ter que me aturar falando besteira aqui mais um pouquinho tô chegando aqui meu canal assistir streaming ó vou dizer olá não não vou dizer olá não eu vou botar o código tá funciona aqui hashtag Rodin Brasil Rodin Brasil pra gente trazer o Rodferg pra BGS a gente vai pra BGS tá então quem quiser encontrar lá a gente lá a gente vai tá por lá e quem quiser encontrar a gente a gente tá assim por aqui e atenção dole uma dole duas dole três e código na tela olha quem ganhou foi o Rafa o Rafa vai ganhar um jogo a gente vai acertar aqui porque a gente acabou meio que não decidindo qual é o jogo a gente vai dar umas opções de jogos pra você olha só como esse sorteio é do caralho tá você vai ganhar a opção pra escolher o jogo é pouca coisa não é coisa só o nós nerd te dá a chance de escolher o jogo que você ganhou exatamente quando tiver dinheiro vou a BGS pô cara faz que nem eu fiz a primeira vez que a gente nós decidimos sair daqui de casa e ir lá na BGS entendeu vai pra dois três dias vai passar o final de semana entendeu eu na boa é feriado essa BGS então assim mete o carão e eu sei que é longe eu sei que você mora em Pernambuco eu moro em Belém não é perto também não mas assim mete o carão compra a passagem agora de repente consegue comprar a passagem de promoção barata mete o carão vai lá passa dois dias e volta é corrido mas de repente vale a pena porra não dá nem pra ir de bike eu sei aqui de Belém também não dá não e você meu jovem vai receber vai receber um Game Pass você só só me manda a tua 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 essa mesmo não né não é não é GGPA eu tenho certeza que não não é eu sei o Game Blood será que vai ter Eduardo o Game Blood não sei tá o Game Blood é uma boa cara pra quem doa sangue é é uma boa cara entendeu rapaz eu tô aqui querendo achar tu é o Giovanni ah é Giovanni Milanesa isso que eu ia perguntar agora tu é o Giovanni Giovanni eu vou te mandar o código do Game Pass pelo Face tá você ganhou o código do Game Pass eu te mando pelo Face e o Rafa deixa só eu conseguir falar com o Tris porque são jogos que tão com crise é ele que vai ter que decidir mas ele foi botar o moleque pra dormir não sei se ele vai voltar ainda hoje mas de qualquer forma amanhã eu te passo as opções aqui na live mesmo a gente bate um papo troca uma ideia e eu te dou as opções Julião vamos nessa? alô vamos lá então pode mandar o tchau aí pra galera tá na hora de dizer tchau pessoal que acompanha a gente aí pessoal que acompanha a gente com aquela força um abração continue apoiando nós nerds dando aquela força vendo as matérias nas transmissões e tamo junto valeu galera é isso aí vocês sabem lá agora a gente tá com o apoia-se se vocês quiserem dar essa força pra gente a gente agradece quem sabe a gente consegue ter mais brindes já tá lá no apoia-se inclusive tá a partir de atingir uma certa meta a gente começa a doar mensalmente pro pessoal que apoiar a gente vai gerar brindes mensalmente pra todo mundo que é pra fazer no mais curta aí aperta aquele botão todo que vocês sabem lá pra quem assistiu isso no youtube pra quem escutar isso no podcast e beijo o o o o o o o o o